Posso chamar o item de número 9, processo número 48500-004271-2012-71, resultado da audiência pública número 74 de 2012, que trata da proposta de destinação para investimentos voltados para a melhoria na qualidade do serviço prestado na área de concessão das centrais elétricas do Pará-Celpa, dos recursos relativos à compensação por transgressão dos limites dos indicadores individuais de continuidade, DIC-FIC-DEMIC, e por violação dos limites dos indicadores de nível de tensão em regime permanente, duração relativa de transgressão para tensão precária, DRP, e de duração relativa da transgressão para tensão crítica, DRC, durante o período de transição, que se estende até 2015, para a empresa que vier a assumir essa concessionária no âmbito de seu plano de recuperação judicial aprovado. Relator, diretor Romeu Donizete Fofino. Em 13 de julho de 2012, a Equatorial solicitou a apreciação pela ANEL de sua proposta de plano de transição com vista à aquisição do controle societário da Celpa. Em 18 de setembro de 2012, a diretoria da ANEL aprovou medidas a serem aplicadas durante o período de transição, estabelecido como sendo até a próxima revisão tarifária distribuidora, na verdade vai ocorrer em agosto de 2015. Qualquer empresa que vier a assumir o controle da Celpa, nos termos do seu plano de recuperação judicial, já aprovado e homologado pela Justiça. Entre essas medidas, encontrava-se a realização de audiência pública, no período de 20 de setembro a 22 de outubro de 2012, sobre a proposta de destinação para investimentos voltados para a melhoria da qualidade do serviço prestado na área de concessão da Celpa, dos recursos relativos à compensação por transgressão dos limites dos indicadores individuais de continuidade por violação dos limites de indicadores de nível de tensão em regime permanente. Apenas a própria Equatorial apresentou contribuição à referida audiência pública. A SRD realizou a análise da contribuição por meio da nota técnica 158. É o relatório. Procuradoria. A ANEL tem competência para deliberar sobre essas propostas em relação ao tratamento passado das penalidades de qualidade do serviço, por se tratar de uma matéria sujeita à regulação conforme os artigos 2º e 3º da Lei 9.427. Também por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427, essa proposta teria que ser submetida à audiência pública, que é exatamente o que está sendo proposto e aprovado aqui. Essa audiência pública teve então como objetivo uma proposta de utilização dos recursos das futuras compensações por violação dos limites de qualidade e nível de tensão e esses valores poderem ser utilizados para a realização de investimentos na área de concessão da CELPA. Sob o ponto de vista jurídico, o que se percebe é que essa proposta não se confronta com os efeitos da Declaração de Recuperação Judicial a partir de 29 de fevereiro de 2012 e também que ela não onera o consumidor, já que esses valores de compensações não pagas no ano de 2012, dessas transgressões verificadas a partir de 29 de fevereiro, que foi a data da recuperação judicial, eles vão ser convertidos em investimentos como contrabartida o registro na conta de obrigações especiais. Então, entende a procuradoria que a proposta é coerente, ela se encontra no campo de competência da ANEL e está em condições de ser apreciada pela diretoria. Então, em sua contribuição, como foi relatado, a única contribuição foi da própria Equatorial, a empresa discorre sobre os detalhes operacionais da proposta colocada em audiência pública. O grupo abordou questões relacionadas, no caso, na sua contribuição, ao tratamento acerdado para compensações referentes ao ano de 2012 e que não foram pagos aos consumidores. Também abordou a questão da fixação dos períodos de comparação para fins de apuração das reduções das compensações. E, por último, a correção dos valores das compensações, considerando o efeito dos aumentos, tanto da tarifa como do mercado. A Equatorial afirma que, após o pedido de recuperação judicial, a CELPA deixou de compensar seus consumidores devido à violação de indicador de continuidade e de nível de tensão. A proposta da Equatorial é que as compensações referentes ao ano de 2012 efetivamente não pagam aos consumidores, sejam abatidas do investimento realizado pela distribuidora e convertidas em obrigações especiais. Essa matéria não foi abordada no âmbito da audiência pública 74-2012. Entretanto, diante do quadro apresentado, é necessário estabelecer um tratamento para essa questão. A proposta de reverter as compensações não pagas em 2012 em investimento não remunerável é coerente com a proposta apresentada no âmbito da audiência pública. Manter a exigência regulatória do pagamento retroativo das compensações não pagas em 2012 irá de encontro ao objetivo principal do processo, que é proporcionar condições favoráveis para a recuperação da concessão da CELPA. Entendo, por outro lado, que tal tratamento deve ser aplicado apenas a partir para as compensações não pagas relativas às transgressões verificadas a partir de 29 de fevereiro de 2012, quando o pedido de recuperação judicial foi acolhido no âmbito da 13ª Vara Civil da Câmara de Belém, da Comarca de Belém. Assim, deve ser acatada a proposta apresentada de forma que os valores associados a compensações relacionadas à violação de indicadores de continuidade e de nível de tensão que não foram efetivamente pagas, ou seja, só aquelas que efetivamente não foram pagas, e relativas às transgressões verificadas a partir do dia 29 de fevereiro de 2012. Essas possam ser utilizadas para a realização dos investimentos pela distribuidora com sua alocação como obrigação especial. Ou seja, o pleito parcialmente acatado no sentido de reconhecer, mas só no período que, a partir da homologação da recuperação judicial pela Justiça, e desde que não tenha sido efetivamente pago, que já foi pago, não deve ser revestido. Outra proposta refere-se à determinação do montante de compensação que a CELPA conseguiu reduzir de um ano para o outro, onde se propõe que as comparações sejam feitas de acordo com a apuração do ano civil. Quer dizer, que a outra alternativa possível seria do ano tarifário, que no caso da CELPA é agosto de cada ano. Entendo que a consideração do ano civil é o meio mais simples para a execução da proposta, portanto, tal consideração está prevista na proposta de resolução autorizativa, aquela que já foi aberta à audiência pública. Apenas para o último ano, os valores de compensação serão considerados até o mês anterior a data da revisão tarifária da CELPA. Ou seja, consideraremos o ano civil, que é exatamente o período que a gente já verifica esse nível de compensação, exceto para o último ano, que como a data do aniversário tarifário é agosto, nesse último ano, como o período de transição vai até a próxima revisão tarifária, então, no último ano, no caso 2015, se verificará o período de janeiro a julho em comparação ao mesmo período do ano anterior. E, finalmente, a Equatorial discorre que, em função dos processos de reajuste tarifário que ocorrem em agosto de cada ano, o período de apuração das compensações e o período a ser tratado como base de comparação, terão tarifas distintas. O grupo também afirma que o efeito semelhante é verificado em função do crescimento de mercado, ou seja, o valor total das compensações pode crescer em função do aumento do número de consumidores ou do consumo médio, mesmo que a qualidade efetiva dos dois períodos seja a mesma. Essa é a alegação da Equatorial. A contribuição apresentada sobre esse ponto é normalização das compensações do ano de referência em função da variação do mercado e da tarifa média dos dois anos. O que ela sugere seria essa normalização. Apesar de existir razoabilidade na afirmação da Equatorial, já que a compensação é proporcional ao consumo e à tarifa, cabe tecer alguns comentários sobre tal proposta. Para retirar o efeito do mercado, a formulação sugerida pelo grupo considera a correção pela razão entre o mercado do ano a ser avaliado e do ano anterior, o que pressupõe que o aumento ou redução de mercado ocorre exatamente no final do ano civil. Porém, na realidade, o aumento ou redução do mercado ocorre de forma progressiva nos meses do ano, impactando também progressivamente nas compensações. Já para retirar o efeito da variação da tarifa, a proposta é considerar uma correção pela razão entre a tarifa média do ano a ser avaliado e do ano anterior. Da mesma forma, a razão proposta para a tarifa média pode gerar valores de correção superdimensionados em função dos períodos de aplicação das tarifas. A referência para a aplicação das tarifas é agosto, ou seja, em sete meses do ano civil. Os valores das compensações não sofrerão o efeito da variação da tarifa. Assim, a correção proposta pela Equatorial pode não alcançar de forma efetiva o objetivo traçado inicialmente, o qual consiste em anular os efeitos do crescimento ou redução de mercado e tarifa na comparação das compensações. Além disso, cria complexidade adicional em mensurar o tamanho do incentivo percebido pelo agente que irá assumir a concessão. Portanto, esse pleito não foi acatado por entender que a proposta de considerar apenas a diferença das compensações referente ao ano civil anterior e os valores das compensações calculadas para o ano em curso como investimento remunerável pela distribuidora atende ao objetivo principal do processo que é proporcionar condições favoráveis para a recuperação da concessão letida pela CELPA. Finalmente, a SRD e a SFF e a SFE, sob coordenação da primeira, deverão estabelecer procedimento para monitorar adequada alocação e registro dos recursos associados a citadas compensações. Aqui tem um tratamento excepcional que nós estamos reconhecendo, então há necessidade de um acompanhamento rigoroso por parte dessas áreas. Passo ao dispositivo, então, do exposto do que consta do processo, voto por autorizar, na forma da minuta de resolução anexa, a CELPA a destinar os recursos das compensações por violação dos indicadores de continuidade e de nível de tensão até sua próxima revisão tarifária para a realização de investimento em sua área de concessão e determinar que as superintendências, no caso SRD, SFF e SFE, sob a coordenação da primeira, estabeleçam procedimentos para monitorar o adequado alocação de registro e registro dos recursos associados a citadas compensações. Eu voto. Ok. Discussão? Esse aqui era o último ponto que a ANEL faltava se manifestar a respeito daquele regime de transição. Essa matéria foi discutida desde o início, praticamente quando foi decretada a intervenção judicial, na época os pretendentes a adquirir a concessão da CELPA. Ficou em audiência pública entre um mês, iniciou em 20 de setembro, 22 de outubro, pelo relato do Romeu, estou vendo que houve manifestação apenas do próprio proponente da medida, não havendo nenhuma manifestação do segmento do consumidor. À época, até tive presente duas audiências públicas no estado do Pará, e quem havia demonstrado muito interesse nessa medida era tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal, pois trata-se de um regulamento da ANEL em que o consumidor é ressacido pela má qualidade do serviço prestado. Tivemos no ano de 2010 um ressacimento na casa dos 82 milhões de reais, no ano de 2011 um ressacimento que beira os 90 milhões de reais para o consumidor. Mas a medida é acertada, uma vez que o que o consumidor de fato precisa é o serviço com qualidade, o serviço prestado na atenção adequadas, com os níveis de DRP e DRC corretos e sem interrupção, coisa que o DEC lá da CELPA está atingindo 100 horas, muito superior ao limite regulatório. Então, é uma contrapartida do consumidor, ele abre a mão dessa indenização em prol de uma qualidade do serviço, investimento em ativos, que de fato tem que ser feita por qualquer, hoje já está definido, é o grupo da SEMA, o grupo equatorial, mas por qualquer um que fosse assumir, ter a assunção dos serviços da CELPA, precisava investir fortemente em ativos para resgatar a qualidade do serviço. Então, isso também é um aceno pelo lado do consumidor em busca da qualidade do serviço na área de concessão da CELPA. Eu acho que isso foi tudo considerado, uma festa com essa última confusão aí, que isso ainda bem que o relator já nem considerou, eu estava muito confuso aí para fazer essas contas aí, acho que são mais simples. Eu entendi que o ano de 2012, quer dizer, a partir da data então da intervenção, aquilo que não foi devolvido para o consumidor, é que abate de investimentos feitos, ou seja, e viram obrigações especiais. Exato, esse conto, desse cálculo do valor que deveria ser alocado como investimento, só vale a partir da homologação da recuperação judicial, no caso, 29 de fevereiro. Então, o início da contagem é aí, e desde que não tenha sido compensado. Aquilo que não foi compensado, ele pode transformar em investimento. Porque mesmo após 29 de fevereiro, se já foi compensado, não há devolução da compensação. E essa métrica vai perdurar por todo o terceiro ciclo, que estamos chamando de período de transição. É, se está falando do terceiro ciclo. É que, na verdade, ele foi, de ordem prática, encurtado, porque já estamos quase pelo meio do terceiro ciclo. Então, bem, na verdade, ele pega em 2012, esse período, 13, 14, até a revisão tarifária próxima. Ou seja, ele vai pegar 3 quartos do período, que o terceiro ciclo da Celca começava em 2011. Então, o que foi feito será mantido. O que nós estamos regulando aqui são aquelas indenizações que estão por ser feitas. Então, como o meu colocou, vai pegar 3 anos, um período total de 4 anos, o que é razoável como período de transição. Ok. Em votação? Voto com o relator. Em voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu autorizar, na forma da minuta em relação à NEX, a CELPA a destinar os recursos de compensações por violação de indicadores de continuidade, TIC, FIC, DEMIC, DICRE, e de nível de tensão, até a sua próxima revisão tarifária, para a reação de investimentos o área de concessão, determinar que a SRD, a SFF, a SFES, a coordenação da primeira, estabeleçam procedimentos para monitorar adequada alocação e registro dos recursos sociais citados com compensações.